Comendo banana, coloquei banana em manga para ela, eu não sei o que ela acha melhor. Ela gosta de ficar lá no cantinho da geladeira, olha se ela voltar, a hora que ela voltar ela encontra a manga. Vamos ver se ela come, né? A turguinha do meu sobrinho. Está bem pequenininho, eu aproximei bem. Você está papando frutinha, filha? É, está papando frutinha. Gracinha, gente, é um pedaço. Ai, que calor, gente, nossa. Ela é bem pequenininha, eu vou bem próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.